São João Batista, corajoso proclamador da verdade, neste segundo dia da nossa novena, pedimos tua intercessão para que possamos ter a coragem de viver e testemunhar nossa fé, mesmo diante das dificuldades e perseguições. Ó São João Batista, tu que não temeste proclamar a verdade, mesmo quando isso te custou a liberdade e a vida, ajuda-nos a ser valentes na defesa da justiça e da verdade. Que possamos seguir teu exemplo e falar com coragem, sempre guiados pelo Espírito Santo. Concede-nos a graça de permanecer firmes na fé, mesmo quando enfrentamos desafios e oposição. Que possamos, como tu, ser luz em meio às trevas e esperança para aqueles que nos cercam. Que nossas ações e palavras reflitam a verdade do Evangelho, inspirando outros a seguirem no caminho de Cristo. Santo Precursor, tua vida foi um testemunho de coragem e fidelidade a Deus. Ajuda-nos a não nos intimidar diante das dificuldades e a manter nossa confiança no Senhor. Que possamos ser instrumentos da sua paz e justiça no mundo, vivendo de acordo com os seus ensinamentos. São João Batista, rogai por nós, para que possamos ser testemunhas corajosas de Cristo, levando sua mensagem de amor e verdade a todos os cantos da terra. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos. A quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. São João Batista, rogai por nós.